O escritório em Brasília que abriga a sede da ProSoja Brasil, Abramilho e Abras, Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, foi invadido e vandalizado na manhã desta quinta-feira. Os manifestantes fazem parte do movimento Via Campesina Brasil, braço do MST. O local foi invadido e pichado, bolas de tinta foram jogadas na fachada do prédio e diversas faixas foram penduradas. A ação foi registrada e divulgada nas redes sociais. Segundo o movimento, cerca de 200 pessoas estavam no ato. A Polícia Militar do Distrito Federal informou que foi acionada às 7 horas e 24 minutos da manhã, mas ao chegar no local, os manifestantes já tinham ido embora. Pois é, e o presidente da ProSoja Minas Gerais, Fábio Meirelles, presenciou a saída dos manifestantes. Bem pessoal, estou chegando aqui na sede da ProSoja. Eu filmei o pessoal saindo, cheguei aqui nesse momento, estavam com cortadores de metal, arrombaram a porta. Olha bem o que fizeram aqui. Isso é para vocês terem conhecimento do que se passa no país, a impunidade total, do que que fazem dentro das entidades, do setor privado. Nada acontece. Então isso é para vocês verem o país que nós estamos vivendo e a responsabilidade de todos que estão aí. Acabou de ocorrer isso, na sede da ProSoja, aqui em Brasília. É um negócio muito sério. Quebraram tudo. Agressão direta ao presidente da república. Cheguei no momento que estava ocorrendo. Essa é a realidade do país que nós estamos vivendo. Uma impunidade total. Ninguém toma providência, nem policiamento, nem nada aqui. É o agro que está sustentando o Brasil. E a soja é só um dos produtos do agronegócio. Uma verdadeira barbaridade. É um despropósito. Uma agressão. Aos funcionários que trabalham na entidade. Uma falta de respeito total com o país. É só isso aí que vocês têm que ver o que está ocorrendo no nosso Brasil. É uma verdadeira barbaridade.